Música Então entre João e Maria tem 45 degraus Como ela está na metade da escada Eu coloquei aqui X sendo a metade E X sendo a outra metade Maria está 45 degraus dele Então ela está numa parte Que eu estarei em X Menos 45 Por que? Porque tudo aqui é X E se eu tirar aqui 45 Então é o total Menos 45 Então ela está nessa parte aqui Que é X de menos 45 Aí João fala Quando ele chegar ao fim da escada Quando ele chegar ao término da escada Maria vai ter subido um trípodo Que ela já subiu Então muitos fazem aqui Esse cara tem uma pegadinha que estaria em alternativa Muitos fazem Quando ele subiu o X ao mesmo tempo Ela subiu o trípodo que ela já tinha subido Aí vai dar a base aqui 3 vezes X X de menos 45 E aí se você quiser fazer Você vai dar um resultado aí Só que na maior correta Por que? Vamos prestar atenção Vou fazer aqui uma escada qualquer Chamei Chama essa parte aqui de Y Chamei de Y Se ela percorrer depois Depois que ela tiver aqui Percorrido um trípodo disso Ela vai dar aqui Y E Y E Y Ou seja, aqui ela vai ter percorrido 3Y Então, como ela está nessa parte aqui Falta ela percorrer duas partes de 3 Ou seja, quando o João percorreu a X Ela percorreu o dobro do que ela já tinha percorrido Na verdade Ela percorreu mais do dobro Aí se o tanto com essa parte dá o trípulo Então, X vai ser igual a 2 vezes X Menos 90 Então, nós temos aqui X Igual a 90 Então, a metade da escada é X Logo, a escada toda Que é o dobro Por isso, vamos multiplicar Vamos ver o que ela tem por 2 A escada toda vai ser 180 E a escada toda sim, né? Ela é 2X Agora, vamos só por curiosidade Já tem que ter o vídeo aqui Tá, já se a partícula tudo bem Mas, só por curiosidade Não leve Se tudo mede 180, né? De grau Se tem 180 de grau E 180 de grau Ele está na metade que é 90 É, o João está aqui, ó Está na metade que é 90 Ela dá 45 de graus Antes de pistola Ela está aqui com 45 E vê-se quando ela chegar aqui No 135 Não é exatamente aí o trigo, ó 45 90 135 Ou seja, só faltava Ela percorrer todas as partes Que uma Ela já tinha percorrido E aqui, ó Ela ainda vai estar 45 degraus Atrás do João Tá, só um conversinho aí Talvez pouco Que comece o caso Então, a resposta é Letra É Se não me engano Então, um abraço Galera Meu nome é Bruno Glesser É o nosso vídeo Com a questão 36 O que é